No último bloco do Espaço Feminino, de uma forma muito sucinta, porque o tempo realmente está, encortou, a Maria de Fátima está no telefone. Alô? Alô? Fala, Maria. Boa tarde a todos. Olha só, queria que vocês, porque vocês estão falando para mim, eu estou comprando com meu filho uma fé, que eles viam também, tem hoje, está falando para o meu filho, é muito difícil, olha ele para mim, por favor, pastor. Nós vamos estar orando com você agora, porque você também, a sua oração, ela tem tanta autoridade quanto a nossa. Você vai estar agora conosco, unidas, todos nós unidos aqui, nesse mover de oração, a equipe toda está orando agora, todos nós vamos estar orando. Como é que é o nome dele? Marcelo Jesus Santos. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua intervenção na vida deste jovem Senhor do Marcelo. No nome de Jesus e na tua autoridade que vem de ti, a tua igreja clama pelo Marcelo e nós destronamos toda e qualquer ação do inferno, tiramos todo o direito do inferno sobre a vida do Marcelo, correntes, grilhões. O Marcelo está agora capacitado para enxergar a luz da salvação e viver um novo tempo na vida dele, Pai. Nós te agradecemos pela tua intervenção, pelo que tu estás fazendo agora, um milagre que a mãe não pode fazer, ninguém pode fazer, mas tu podes fazer. Marcelo é teu e nós te agradecemos pela forma como tu está agindo, incrivelmente maravilhosa neste momento. É a tua igreja, Pai, que clama no teu nome. Te agradecemos. Amém. Amém, Jesus. Querida, apenas creia. Pastor Estevam, muito obrigada. Pastor Luciana, querida, muito obrigada. Pastor Abete Moitinho, muito obrigada. Beijo no coração, fica com Jesus, Pai. Meu maior prazer. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas. Pai, mais, mais, mais de Deus pra mim.